VRK Isso é DDL071 O Gênio do Pagô É o bloco do Gênio Pega a visão Meg Produções JV Grave Alô TH O Gênio tá doidinho pra realizar seu desejo Eu puxo seu cabelo, chupo o bico do seu peito Tu tá cheia de tesão e já tá ficando louca Tá cheia de tesão e já tá ficando louca Vou meter beijando na boca Vou meter beijando na boca Alô cadeirinha, só de romance Vou meter beijando na boca Só viola, só viola Gabriel B da gasta dessa Isso é DDL071 O Gênio do Pagô Ela quer me dar, eu sou o seu fetiche Trancada no quarto é putaria sem limite Ela quer me dar, eu sou o seu fetiche Trancada no quarto é putaria sem limite É pau, é pau e pilulado dia seguinte É pau, é pau e pilulado dia seguinte É pau, é pau e pilulado dia seguinte Gêmeos calçados, tá aí que boas É pau, é pau e pilulado dia seguinte É pau, é pau, é pau, isso é DDL071 É pau, é pau e pilulado dia seguinte Pega a visão Alô Vinhera, o Jô É o bloco do Gênio, Meg Produções Bruno tá mandando, tá mandando pra ela R10 tá mandando, tá mandando pra ela Esquivel tá mandando, tá mandando pra ela Ela quica com a xereca Ela quica, 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 quica com a xereca Vim quicando, vai, vai, vai E ela quica com a xereca, quica, quica com a xereca Alô Duduzinho E ela quica com a xereca, quica com a xereca Só viola Opa, Rilamba, ela fala demais, velho Lamba Produções gosta dessa onda MP Produções Para de conversa e começa a sentar Você fala demais e eu tô ficando retado Para de conversa e começa a sentar Você fala demais e eu tô ficando retado Cala a boca e joga o rabo Cala a boca e joga o rabo Alô, Lucas, AK, Zurich, Rao Cala a boca e joga o rabo Cala a boca, joga o rabo Me jogando, vai, vai, vai Cala a boca e joga o rabo Cala a boca e joga o rabo Isso é D107,1 Cala a boca e joga o rabo Cala a boca e joga o rabo Lá embaixo, salve, ó Pega a visão, eu tô na onda hoje, o índio Alô, Mari Palma, eu tô na onda hoje, véi Ô, Vini, eu tô na onda, Vini Produções, eu tô na onda hoje Ó como eu tô hoje, ó Hoje eu tô bonito, hoje eu tô cheiroso Todo alinhado pra comer afilhar dos outros Hoje eu tô bonito, hoje eu tô cheiroso Todo alinhado pra comer afilhar dos outros Eu vou botar meu piro todo, vou botar meu piro todo Todo, todo, Kaique Mota Vou botar meu piro todo, botar meu piro Tô na longe dos calçados, eu fiquei alinhado com os caras, véi Eu vou botar meu piro todo, botar meu piro todo Botar meu piro todo, botar meu piro Eu vou botar meu piro todo, botar meu piro todo Saviã, Saviã, coru da gravação Ela quer me excitar, me deixar maluco Eu vou te deixar maluco Pega a visão Joga o cabelo pro lado, bota a palma da mão no chão Olha pra minha cara que eu vou botar com pressão Joga o cabelo pro lado, bota a palma da mão no chão Olha pra minha cara que eu vou botar com pressão Så catucadão, sosocadão, catucadão, sosocadão, ssocadão, dvlv 071 Cardão, sosocadão, catucadão, sosocadão, sosocadão, e salva? Catucadão, sosocadão, tomando o gênio po! Catucadão, sosocadão! Byropa da com pressão Catucadão, sosocadão, cacuvadão, sosocadão 2DL 071 Suja gravação